Bom, vamos começar então, né? Depois a gente pode falar mais sobre o Petro, né? Falei que eu não ia me alongar, mas Petro significa trabalho do caminho, né? É o caminho pro seu interior, o caminho pro seu âmago, pra sua essência, né? E é um trabalho, dá trabalho, viver com consciência é trabalhar, é lapidar, né? Que a gente deixa no automático, ele vai pros lugares mais fáceis, né? A nossa energia vai correndo e muitas vezes a gente se perde no automatismo, né? Deixa eu ligar aqui o WhatsApp. Bom, eu comecei essa divulgação ali da palestra, né? Também falando dessa frase, que ela é muito impactante, ela já é bastante profunda pra gente refletir, né? É o seu próprio grão insalubre de inverdade que lhe rouba a paz e jamais a montanha de erro na outra pessoa. Então vamos explorar, vamos começar. Bom, então como eu estava dizendo, né? O trabalho integrativo é um trabalho de purificação, né? Eu falei que o Petro é um trabalho integrativo. O que isso significa, né? Luz e sombra. É um trabalho de purificação. Então, olhem pra essa imagem, né? E ela vai ajudar a gente a entender o que é o trabalho de purificação e a importância dele, né? Essa paisagem... Como a gente não está, assim, ao vivo, eu vou falar aqui sem impedir a interação de vocês, mas observem, vejam o que vocês enxergam aí nessa imagem, né? Tem ali um ambiente super tranquilo, calmo, sereno, pacífico, né? E um copo de água cristalina, né? A pureza personificada, materializada. Mas olha só, lá no fundo desse copo tem uma camada de barro, né? E essa camada, quando a água não está entrando, a água, a luz, né? Não está entrando, ou a vida, o movimento, esse barro, ele está decantado. E ele mal pode... Muitas vezes ele nem parece que está lá, né? Na sua vida. Ou seja, a sua sombra, os seus defeitos, eles, né? Às vezes eles não vão se revelar enquanto não tiver um movimento na nossa vida. Então, se eu coloco luz, se eu faço afirmações positivas pra mim, mas eu não olho pra esse barro, o que que vai acontecer? Quando vier um movimento mais intenso na vida, um relacionamento, algo novo, né? Esse barro vai subir e vai sujar o copo inteiro, né? Quando, então, você é movimentado, suas emoções, vai aparecer aquele conteúdo que está lá, seu, pra ser purificado. Então, não adianta eu colocar uma água limpa num copo sujo. Não adianta eu me encher de luz, 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 se eu não olhar aquele barro que é meu, é o meu conteúdo que eu vim integrar, né? Que eu vim trabalhar. Então, o trabalho integrativo é justamente olhar essa negatividade e também receber a luz, né? Receber também, também se conectar com o seu melhor, que vai aparecendo nessa transformação. Então, todos nós temos negatividades, crenças errôneas, inverdades, enraizadas nas profundezas da nossa alma. Somente depois que a inverdade for desenraizada, é que você poderá plantar a verdade dentro de você. Então, é justamente isso, né? É um trabalho gradual da gente ir trazendo luz, né? Trazendo a verdade e deixando energia de uma forma cuidada, né? Protegida as nossas crenças errôneas, as nossas inverdades, pra que a gente possa trabalhar e aí se preencher, então, da verdade de quem nós somos, né? Então, vamos lá. A sua capacidade de criar relacionamentos harmoniosos depende da capacidade de enxergar a realidade com objetividade, sendo honesto e verdadeiro com todos os aspectos de si e do outro, né? Então, a gente tá falando aqui, né, de relacionamento. Essa foi a chamada pra essa palestra. Então, como é que eu vou me relacionar com alguém se eu não consigo ver com verdade, né? Com realidade, com objetividade, tudo aquilo que eu sou? Se tem partes minhas que eu nego, que eu não conheço, que eu reprimo, que eu temo, né? E aí, se eu tenho isso em mim, ou seja, eu sou um ser humano, então, eu tenho trabalho pra fazer, né? Se eu sou um ser extraterreno, iluminado já, assim, ascensionado, talvez você não tenha que fazer esse trabalho, né? Mas aqui na Terra, sim, o nosso trabalho é esse, né? É olhar a nossa luz e nossa sombra, né? É se purificar nesse sentido. Pra ter, então, relacionamentos harmoniosos, eu vou precisar saber por inteiro quem eu sou, né? E se eu não fizer isso, eu não sei, eu não tenho como saber quem é o outro de fato, né? Porque aí o outro vai estar sempre sendo visto de uma forma subjetiva, ou seja, de uma forma que tá junto com as minhas projeções, com as minhas crenças sobre quem são essas pessoas, né? Por exemplo. Então, né? O Petro traz essa, isso da objetividade. Então, se relacionar com objetividade. Objetividade significa verdade. Então, quanto menos purificado e harmonizado você estiver, menos objetivo você será. Mais colorida será a sua visão, né? E como é que é, então, quando eu tenho um relacionamento, né? Uma atitude subjetiva. Subjetividade é essa verdade colorida. É uma meia-verdade. E, na melhor das hipóteses, completa em verdade. Então, eu olho o outro com um olhar subjetivo, misturado no filtro das minhas crenças errôneas, das minhas conclusões inconscientes sobre a vida, né? Então, por exemplo, se eu tenho inconscientemente, né, uma imagem, uma visão da vida, ou dos relacionamentos, por exemplo, eu vou, vamos pegar imagens. Imagens são crenças, né? Então, arraigadas inconscientes. Se eu tenho uma crença de que todo homem não presta, homem não presta, eu vou partir, quando eu vou começar meu relacionamento, qualquer relacionamento, seja com um professor, seja com um instrutor da academia, seja com um relacionamento íntimo, e isso vai estar inconsciente vibrando no meu campo e vai também convidar as piores partes dos outros, né? Através dessa sintonização inconsciente, né? Como o outro é afetado pelo meu inconsciente também, né? O meu inconsciente afeta o inconsciente do outro. Então, eu vou acabar me relacionando com justamente aquela parte do outro que vai me comprovar, né? A minha crença. Então, assim, eu falei agora em dois minutos algo super profundo e longo, tá? Mais como uma pincelada, certo? Mas a gente, vamos olhando aqui ao longo da palestra, tendo mais informações e também seguindo, porque realmente todo o trabalho, ele é longo, né? É lento, na verdade, pra gente internalizar. Então, a subjetividade. Diferente de uma mentira consciente, a subjetividade resulta em em verdade inconsciente ou não pretendida. Não é algo que você quer, que você fale, eu vou mentir. Não, é algo que você não está consciente, né? Que está permeando você. E tudo isso emana do nível emocional do ser de uma pessoa, né? É nas nossas emoções, porque, olha só, né, gente? A humanidade. O homem já foi pra Lua, né? Construiu um foguete, uma coisa super complexa. Então, coisas assim de ter essa noção da física, da matemática, né? Essas equações e compreender a mente. o ser humano está muito avançado, né? No plano intelectual. Mas no plano emocional, aquele astronauta que foi lá pra Lua, aquele engenheiro que construiu aquele foguete, emocionalmente, ele pode estar no nível de uma criança de cinco anos. E nós convivemos com muitas partes nossas que estão em idades diferentes, né? Então, emocionalmente, partes minhas estão mais alinhadas com, por exemplo, o meu desenvolvimento intelectual, né? Mas outras partes ainda podem estar lá no calabouço com coisas que eu nem sei, né? Que eu ainda não olhei e que vão... É a vida que vai mostrando pra gente através dos acontecimentos da vida, das minhas criações, onde é que eu estou emocionalmente, né? Então, o nível emocional é outro planeta, né? A mente é um planeta, o emocional é outro planeta, eles têm tempos diferentes. A mente é rápida, a emoção é lenta, as resistências são diferentes pra entrar em contato com isso, né? Então, isso tudo pra dizer que é no inconsciente, não é uma coisa intencional. Nossa, né? Ah, eu vou me relacionar assim. É algo que a gente percebe depois que aconteceu. Então, né? A grande pérola ali. O que você vê como uma grave falta nos outros, você frequentemente não vê em si mesmo, né? Então, essa é uma chave pra gente meditar. A gente vê com muita facilidade, né? Os defeitos dos outros. É muito mais fácil, de fato, ver quando você está de fora, né? Enxergar um defeito do outro do que ver em nós mesmos. Então, vamos lá. Você está em meia-verdade quando julga o outro, enquanto você falha em ver como você também se desvia do que é certo e bom de maneira semelhante. Então, muitas vezes, o que acontece que a gente não vê? O outro vai me incomodar justamente naquele grãozinho, né? Que toca o meu defeito que é semelhante, mas que é difícil pra mim de ver, né? Então, o outro, eu olho com facilidade aquele defeito do outro e aquilo me incomoda. E aqui, o que o Patrick está falando? Quanto mais te incomoda, mais claro é o sinal de que tem algo semelhante em você, porque se não tivesse em você, aquilo não te incomodaria. Nossa! Calma lá, vamos lá. Vocês podem ir escrevendo aqui no chat também, tá bom? Se vocês quiserem falar alguma coisa, né? Comentar. É gostoso essa troca. Além do mais, a falta do outro, né? O defeito do outro pode coexistir com boas qualidades que você mesmo não tem. Vamos explorar um pouquinho mais isso também. Seu julgamento é colorido, né? Ele é enviesado, pois você concentra a sua objeção em um ponto dolorido, enquanto deixa de fora, fora do campo de visão, muitas facetas que completariam o quadro. Então, o que tem aqui pra gente refletir, né? O que te incomoda no outro é algo que você também tem. Tem três opções da gente olhar, então, isso, né? O que incomoda no outro. Geralmente é algo que você tem igual a essa pessoa, mas você não consegue ver, né? Você não tem essa visão sobre você, algo que é difícil de você olhar, algo difícil de admitir, né? Ou você tem esse mesmo defeito que a outra pessoa, mas ele acontece numa outra área da sua vida, né? Então, por exemplo, você vê o outro muito bagunçado, né? Fazendo muita bagunça, né? No seu marido, por exemplo, né? Tô dando um exemplo corriqueiro, mas, né, tão comum. Então, eu me incomodo com a bagunça do meu marido, por exemplo, né? Aqui na casa. E eu fico muito irritada com isso. Então, onde que eu também sou bagunçada, desorganizada? Não é na casa, por exemplo, mas, hum, pra lidar com aquela área da minha vida, é um caos. Ah, então, também tem o desordem dentro de mim. E é isso que me incomoda quando eu vejo a bagunça, né? É claro que, na nossa vida material, a gente vai ter questões pra lidar, questões pra resolver, né? E isso, a gente pode achar soluções boas pra isso no nosso dia a dia, né? Encontrar estratégias de solucionar os problemas. Mas esse incômodo que eu tô falando, ele acontece na forma de uma reação emocional. É algo que te tira do seu centro, sabe? É algo que é um pouco além do problema em si. Porque a bagunça a gente arruma. Mas, assim, se aquilo deixa você, assim, irritado, profundamente mexido, tem mais do que só a bagunça. Tem mais do que só aquele defeito. Então, aquilo com certeza tá refletindo algo que está em você. E é isso que te rouba a paz. E a terceira forma, né? Muitas vezes, o defeito do outro, ele tá, ele vai ter embutido dentro dele uma qualidade que é difícil pra você de ver em você, de deixar aflorar em você. Como assim o defeito do outro tem uma qualidade? Pois é. Por quê? Todo defeito tem uma qualidade dentro de si. Por mais louco que isso pareça. Eu não falei ali no começo que as nossas qualidades, os nossos defeitos são qualidades distorcidas, qualidades que levaram um tombo, Caíram no chão e amassaram. Pois é. Então, esses defeitos hoje, né? Eles têm uma qualidade essencial. Então, vamos pegar, por exemplo, a preguiça, né? E quem quiser pode escrever aqui também, né? O que seria, por exemplo, a qualidade embutida na preguiça? Uma necessidade de descanso, Ju. Pronto, perfeito, né? Que qualidade que teria ali? A qualidade de ter a permissão de relaxar, por exemplo, de descansar, né? Então, esse é outro exemplo clássico, né? Sempre ali nos casais, nos relacionamentos, tem aquele que faz bagunça e aquele que arruma, né? E eles são ali, tem uma codependência ali, né? No defeito. Então, um arruma demais, não deve, né? Nem dar espaço pro outro arrumar e o outro bagunça, né? Enfim. E também, diz, também coloca essa qualidade de não ser tão rígido com as coisas, por exemplo, é uma qualidade, né? A flexibilidade, a leveza, o relaxamento. E aí, se isso pra mim é difícil de lidar, se eu tenho uma dificuldade de relaxar, aquilo no outro vai me doer muito. O outro vai ser um espelho dessa dor minha, né? Então, é por aí, essas três coisas, né? Às vezes você tem um defeito idêntico e é difícil de você ver na mesma área. Às vezes o seu defeito é semelhante, mas ele está em áreas diferentes. e às vezes o defeito do outro espelha pra você a sua dificuldade com a qualidade que tem ali embutida naquele defeito do outro. Certo? Vou seguir. Então, sempre que você julga alguém ou se ressente das falhas dele ou dela, pergunte a si mesmo. Será que eu, talvez de uma maneira diferente, não tenha um defeito semelhante? Será que a pessoa que eu julgo tão duramente não tem algumas qualidades que eu não tenho? E será que eu não tenho defeitos que a pessoa que eu julgo e de quem me ressinto não tem? Se por acaso o resultado dessa avaliação terminar por ser que as suas faltas, as suas falhas são tão menores e as suas qualidades boas tão superiores às dos outros, é ainda mais razão pra cultivar a sua tolerância e compreensão. Certo? Se você é tão melhor que o outro, então, exercite a sua capacidade de tolerância e compreensão. Então, o que o Petro que está nos trazendo aqui com esse ensinamento? Ao invés da gente olhar o defeito do outro, vamos nos concentrar no nosso, porque tem muito trabalho pra fazer aqui dentro. isso não é pra gente falar ah, então, eu sou uma pessoa que não julga, que não se incomoda, não, porque isso já seria reprimir todos esses sentimentos, a gente vai continuar vendo isso acontecer, vai continuar acontecendo, a reação emocional, a raiva, a irritação, o julgamento, a gente vai observar e aí vai falar opa, dica, senti aqui uma reação emocional, julguei o outro, o que que eu tenho que olhar pra mim aqui? Ah, o outro está me mostrando um pedacinho meu que está dolorido, né? O outro tem o defeito dele, né? Não é pra gente também fingir que não tem, o outro tem o defeito, mas eu vou me trabalhar, porque é aqui que eu vou encontrar essa felicidade nos relacionamentos, não é corrigindo o defeito do outro, né? Então, é isso. Pessoal, se tiverem dúvidas, comentários, podem fazer, tá bom? Eu não sei se o chat está saindo aqui, vamos lá, qualquer coisa vocês me falam. Então, sempre que você estiver aborrecido por causa dos defeitos dos outros, tem que haver algo em você que também não está certo, certo? Eu vou sempre olhar o outro ali, me vendo. Tente achar o pequeno grão de imperfeição em você, em você mesmo, ao invés de concentrar-se na montanha do outro, porque é o seu próprio grão instalubre de inverdade que lhe rouba a paz e jamais a montanha de erro na outra pessoa. Ah, mas o outro tem um defeito gigantesco, eu não tenho dessa forma, o outro, nossa, é muito grosseiro, a outra pessoa é estúpida, ela é muito grosseira e me incomoda, porque eu não gosto disso. vamos olhar então aonde que está a grosseria em você, aonde é que está essa parte em você. Ah, tudo bem, às vezes eu sou também, mas o outro é muito mais. Ah, então o outro, esse muito mais do outro vai doer porque você tem um grãozinho, qualquer coisinha que você tenha vai estar espelhado muito forte no outro, na sua irritação, na sua reação emocional. Então, se você tem um grão, pequeno que seja, vai doer esse grão quando você vê a montanha do outro. Então, vamos continuar estudando, né, essas duas formas de subjetividade. Então, são duas formas que a gente geralmente tem de taxar as pessoas, de ver de uma forma projetiva, a gente projeta o nosso conteúdo no outro, né, isso é a subjetividade. Lembra, o olhar enviesado, colorido. Então, a primeira forma de subjetividade nos relacionamentos é a severidade. O que que é isso? Eu fico muito bravo, muito chateado, chateada com o outro, né, quando ele demonstra essa imperfeição, né? Então, muitos seres humanos são muito severos com aqueles que os fazem sentir se não amados e criticados ou pelo menos inseguros. Então, pensem aí. Agora, vocês, sabe aquela pessoa que é aquele nó no seu sapato? Aquela pedra no seu sapato? Ah, então, aquela pessoa. Perceba se você não tem uma postura de severidade. Ah, aquela pessoa, né? Você tem um olhar severo, um julgamento severo, uma crítica muito ferrenha aquela pessoa, né? Por quê? Porque algo nessa relação dói em você. Então, eu uso essa severidade, né? Inconscientemente. E aí, o Patrick vai falar, a sua severidade é uma defesa, é um mecanismo de defesa interno, né? Se você está seguro do seu valor, você não se sentirá inseguro, né? Diante da outra pessoa e, portanto, desenvolverá uma tolerância natural, né? Então, quando eu julgo, sou muito crítico, muito crítica, né? Com o outro, isso é o que o Patrick está chamando de severidade, né? E ele está dizendo, então, que é uma defesa contra os seus próprios sentimentos, contra o seu próprio medo de se sentir sem valor. Então, eu dependo que o outro se comporte da forma como eu imagino que ele deveria se comportar para eu me sentir bem e aí eu posso amar a pessoa, certo? Eu posso respeitar, eu posso ficar à vontade, mas se a pessoa não age como eu acho que ela deveria agir, eu tenho internamente uma crítica e eu me defendo, né? Essa defesa é essa separatividade, né? Que, na verdade, só está falando da minha dificuldade de me dar valor, eu mesmo, né? De construir o meu valor próprio. Então, e a outra forma de subjetividade é a idealização, né? Então, a pessoa também, assim, tem um monte de defeito, mas você acha aquela pessoa incrível, você não vê nada de defeito nela, né? Aquela pessoa é perfeita, né? Então, tem o mal e o bom, né? A gente facilmente cai nos contos de fada, né? E tem a bruxa má e o príncipe bom, né? Ou o bruxo bom, né? A bruxa boa e o príncipe mal, né? Então, a nossa mente dualista, né? As nossas emoções imaturas, elas vão classificar sempre assim, ah, esse é bom, esse é mal, esse é legal, esse é chato, né? Isso tudo num lugar inconsciente, né, gente? Que a nossa emoção, lembra, ela não está no mesmo nível que o nosso intelecto. A gente já entendeu que não é assim, que as pessoas têm bom e mal, todo mundo é tudo, né? Tem qualidades e defeitos, mas as emoções, elas pensam, elas agem nesse outro território, né? Então, a idealização, contrário da severidade, né? Então, o contrário é a idealização cega de uma pessoa em cujo amor você se sente seguro. Você tenta convencer-se de que é tolerante e bom quando você fecha os olhos para os defeitos daqueles a quem ama, porque eles o amam. Então, inconscientemente, né, essa nossa parte insegura da nossa capacidade de amar e de nos amar, acaba fechando os olhos para perceber a pessoa na sua totalidade. E aí, eu falo, eu sou uma pessoa boa porque eu aceito esse defeito da pessoa, eu nem ligo, sabe? Eu sou muito boa, sou uma pessoa muito compassiva, muito tolerante. E aí, eu crio uma imagem de mim mesma de que eu sou super espiritualizada, sou uma pessoa evoluída, madura e, através disso, eu não vejo o defeito da outra pessoa. Então, isso não é amor verdadeiro. O verdadeiro amor, ele pode ver a realidade. Se você está pronto para amar da maneira mais vital e madura, você não tentará fechar os seus olhos para as faltas da pessoa amada, mas fará o oposto. Se abrirá para enxergar a pessoa por inteiro com seus defeitos e qualidades. Então, vão pensando aí, vocês que estão ouvindo a palestra, aonde que vocês se enroscam mais. Podem pensar em alguém e ver, você é mais severo ou você é mais do tipo que idealiza. Isso vai mudar, tá, gente? De pessoa para pessoa que você se relaciona. e tem muitos segredos por aí, porque à medida que você vai se trabalhando, você vai tirando camadas, você vai percebendo, nossa, eu tenho essa severidade, eu nem percebia. Não é possível que eu idealizo essa pessoa. Nossa, eu idealizo. Demora para a gente perceber isso. Alguém vai falar? Pode falar. Eu. É uma pergunta. Essa severidade ou essa idealização, elas podem estar ligadas a outros aspectos, por exemplo, lá do trabalho, uma pessoa mais severa com relação ao trabalho. A idealização em relacionamentos íntimos de amizade, elas podem estar deslocadas dentro de outros aspectos internos nossos? Podem. Podem sim. O trabalho pode estar assumindo uma personalidade, ser uma entidade que eu também posso estar projetando. Então, o trabalho me relaciono assim com o trabalho, mas nas amizades é diferente. Então, pode sim. Claro que nesse estudo a gente vai puxando o fio devagarzinho e eu vou vendo quem é que está representando esse trabalho para mim. será que às vezes é o meu pai que o meu pai era uma pessoa que tinha bastante essa atenção para com o trabalho, ele representava muito essa força do trabalho. Então, inconscientemente, eu acabo grudando ali nesse relacionamento com o meu pai, por exemplo, essa atitude de severidade. e as amizades de repente é mais a minha mãe ou uma referência de uma vivência que eu tive com alguém. Mas esse é um trabalho mais para frente, que eu vou vendo os sinais ali. Tá? Mas pode sim, Fê. Aqui, tinha um comentário. Thaís, certamente sou mais severa. Então, é uma estratégia inconsciente de defesa tipo um corpo emocional frágil, isso é uma estratégia inconsciente de defesa, tanto da severidade quanto, né, da idealização. É uma estratégia para não lidar com a nossa, com o nosso corpo emocional. Sim, tem essa, uma fragilidade, né, nesse sentido de que tem uma imaturidade ali. Enquanto a gente não olha para as nossas emoções com consciência, com a intenção de olhar para isso, sim, tem uma imaturidade, né, a gente quer estar em construção. A gente quer olhar para a gente muitas vezes e falar, nossa, que imaturidade, mas você aprendeu a construir isso? Não, de graça, geralmente não vem, né? Então, é normal, tá, gente? A gente fala, nossa, eu tenho um corpo emocional imaturo, tá tudo certo, né? Então, é com o trabalho que a gente vai amadurecendo. a Gabi aqui falando, que oscila bastante entre os dois, né? É isso aí. E, Fê, deu para responder a sua pergunta? Eu, deu sim. Porque, você foi falando, eu identifiquei que em alguns lugares da minha vida eu sou mais severo, em alguns lugares eu idealizo mais, em alguns lugares eu sou ok. Isso. Eu fico muito bem com as relações. caraca, quantos relacionamentos, níveis de relacionamentos eu tenho para eu poder ir lapidando e reconstruindo e trazendo, tirando essa distorção de mim, Eu fiquei significando níveis. Aí, fiquei analisando todos os níveis de relações que eu tenho e como eu ligo com elas. Exatamente. é isso aí. Vamos seguindo mais elementos aqui para a gente olhar. Então, se você fecha os olhos persistentemente, eu vou ter que fechar a caixinha aqui do bate-papo, senão eu não consigo ler a apresentação. Se você fecha os olhos persistentemente, isso acontece por duas razões. E a primeira é o orgulho, que é um defeito, é o defeito mãe da humanidade. O orgulho, gente, não no sentido de nossa, eu tenho orgulho de mim, né? Esse é o português, né? A palavra em português, orgulho significa várias coisas, né? A gente fala isso no sentido de uma dignidade, né? Quando a gente fala do bom. Mas o Petro, quando vai falar do orgulho, a gente está falando do defeito, né? O orgulho que tem a ver com uma soberba, né? uma vaidade, um lugar de se achar mais importante. E isso é a mãe dos defeitos, né? Da humanidade como um todo. Esse sentimento de autoimportância, né? Então, orgulho. No seu mundo de fantasia, a pessoa que você escolheu como a sua amada não pode ter falhas que você considera inaceitáveis. Então, eu me relaciono com alguém, mas alguns defeitos, essa pessoa não pode ter, sabe? Eu jamais me relacionaria com alguém com esses defeitos. Mas à medida que a gente vai mergulhando no trabalho de autoconhecimento, no trabalho do conhecimento de si, a gente vai descobrindo cada defeito inacreditável que a gente mesmo tem e jamais poderia admitir, né? E então, se nós temos também isso, todos os seres humanos têm os piores defeitos, né? Que não quer dizer que elas precisem atuar isso, mas conhecer esses traços de caráter nosso é necessário, tá aí. Então, por orgulho, eu fecho os meus olhos, né? Pra pessoa. E aí, eu não vejo certos defeitos. Assim, eu me sinto uma pessoa super especial, porque eu tenho um relacionamento com uma pessoa muito especial, né? E o segundo ponto é a sua insegurança quanto a sua capacidade de amar. Então, será que eu amaria a pessoa se eu visse esse defeito dela? Lá no fundo do seu coração, você é tão inseguro da sua própria capacidade de amar que precisa de uma versão idealizada da pessoa amada. O seu amor não é verdadeiro se você é compelido a ver essa pessoa de uma forma idealizada. isso é uma fraqueza e frequentemente também é uma forma de escravização. Em que sentido? Quando eu idealizo compulsivamente uma pessoa, né? Pense em uma pessoa que você gosta muito, né? E é difícil de ver defeito nela, inclusive, né? Porque é uma pessoa que você admira muito, você gosta muito. Pode ser o seu relacionamento íntimo, mas pode ser qualquer outra pessoa, né? Então, como que isso é uma forma de escravização? Eu não dou a permissão dentro das minhas emoções que é pra que a pessoa tenha defeitos, porque se ela tiver defeitos, vai destruir a imagem que eu tenho dela e eu não posso lidar com isso, né? Então, eu escravizo a pessoa, né? Inconscientemente nessa forma, eu coloco ela numa forma, você tem que ser isso aqui sempre. E se a pessoa às vezes apresenta um defeito, pronto, acabou, ela, nossa, errou pra sempre, como essa pessoa podia ter um defeito, né? Então, isso não é amor, né? Isso é uma atitude infantil, de olhar a outra pessoa e ter uma expectativa de que ela seja sempre perfeita, né? Assim como olhar e ver só defeito naquela pessoa, né? Que é a severidade. Só vejo defeito, eu não dou espaço no meu coração pra ver qualidades que com certeza ela tem, com certeza, mas você não vê, né? Você não dá esse espaço. Tome a consciência do medo de que, vendo a verdade, você possa, você não possa continuar amando. Então, esse é o medo que tá ali por trás, essa insegurança, né? Tenho medo de, se eu ver a verdade, será que eu vou continuar amando essa pessoa? Como o amor verdadeiro é liberado, ele pode suportar a prova da verdade tal como ela prevalece na outra pessoa neste ponto do desenvolvimento dele ou dela, ou seja, assim como ela é agora. Quando você atingir esse estágio, será capaz de ver a pessoa que é cara ao seu coração como ele ou ela é e não do jeito que você queria que fosse. Essa é a maior prova de amor, eu poder ver o outro como ele é, né? Na sua integridade, na sua totalidade, vendo nesse ponto do desenvolvimento dela, dessa pessoa, ela é assim, tem essas qualidades e esses defeitos, né? Assim como a gente também vai fazendo esse trabalho com a gente. Então, vamos lá, essa é a balança ali, né? Da subjetividade. Sempre é o medo, medo da nossa capacidade de amar, o medo, né? De não ser bom o suficiente para dar amor a mim mesmo, né? E o orgulho de me achar muito importante que vão trazer, então, sempre essas defesas da severidade e da idealização, né? O julgamento ou a idealização que vê poucos defeitos, né? Ela parece leve ali, tudo tá lindo e a severidade tem um excesso ali, né? Tudo é sempre ruim, tudo é sempre pesado. E aí, então, o Patrick, né, nos alerta para evitar uma crise do despertar. Porque quando eu tenho essa atitude de uma forma, permanente, né? Quando eu tenho essa, eu sempre me relaciono e fico alimentando essa visão subjetiva, acontece, então, em algum momento, uma crise do despertar. O que que é isso? Você vai evitar essa crise aprendendo a ver e a amar as outras pessoas como elas realmente são. Quando você persiste em ficar cego para os defeitos daqueles a quem você ama, uma crise, uma sacudida e um doloroso despertar que feriram profundamente são inevitáveis. Na realidade, não é a outra pessoa que, então, o terá desapontado e machucado, mas a sua própria cegueira deliberada do passado. Certo? Então, sabe quando cai a máscara que você mesmo colocou na outra pessoa, cai os seus óculos coloridos que você estava ali idealizando aquela pessoa e aí quando você enxerga aquilo, é isso, é uma sacudida dolorosa, você acordou para a vida e você falou, gente, como é que eu estava me relacionando com essa pessoa sem enxergar a verdade sobre ela? ou então alguém que você idealizou muito e colocou todas as suas fichas ali e aí de repente você viu a realidade que a pessoa não é um, ela não tem um defeito que é um monstro, mas você não quis ver nada dela de defeito e aí ela de repente vira uma pessoa que você vai julgar muito, você vai para o outro lado da balança, nossa, aquela pessoa tem aquele defeito que me feriu profundamente, mas não foi o defeito dela que te feriu, foi a sua cegueira, foi a sua sua falta de disponibilidade de olhar a verdade, né? Então aprendendo a avaliar as pessoas que você ama com objetividade, com realidade, o seu amor vai amadurecer e crescer em estatura, assim você vai crescer e sair do estado imaturo no qual você ama como uma criança assustada que não pode ver a verdade. Então, né, no meu relacionamento ali às vezes eu olho, eu queria uma árvore frondosa, né, cheia de frutos e flores perfumadas, mas na verdade o que tem às vezes é um brotinho, né, o seu relacionamento que precisa de trabalho, precisa regar, vai regar com o quê? Com a sua tolerância real, né, com a sua capacidade de aceitar o outro como ele é naquele momento e sempre fazendo esse trabalho de olhar pra si, que o outro é esse espelho. Então, o que em mim eu preciso olhar, o que em mim eu preciso aceitar que é difícil de aceitar e olhar no outro, né, e assim eu vou crescendo, aí sim, essa árvore vai, esse brotinho vai amadurecendo. E aí, então, a gente falou da criança. O que é a criança, né, gente? A criança, as crianças que a gente conhece e a nossa criança que nós fomos, né, e que está viva ainda dentro de nós, né, ela se revela muito no nosso campo emocional, né, nas nossas emoções. Lembra que a gente falou ali que eles são, o nosso emocional vive num outro planeta, né, às vezes ele tem ali três anos de idade, alguns aspectos, né, eles não têm a nossa idade cronológica, né, então a nossa criança interna, ela só enxerga bom ou mal, né, a criança ela quer cem por cento de tudo, né, tem um filho pequeno aqui, é muito didático, né, ele está com um ano e meio, então assim, ele está brincando com a caneta, né, com a tampa, fecha, abre e fecha a tampa. Caiu no chão a tampa, acabou o mundo, é um berreiro desproporcional para o que está acontecendo, né, então assim, acabou, eu perdi cem por cento do meu prazer, da minha brincadeira, né, então é real, a nossa criança, ela é assim que ela reage, não está errado, mas esse é um comportamento infantil, que ele ainda, a idade dele, o emocional está bem compatível com a idade cronológica dele, está tudo certo, eu não vou esperar que ele tenha uma razão de entender, não, só caiu, é só pegar e a gente, né, mas a gente ainda tem partes nossas que estão nessa impulsividade e nesse julgamento de tudo é muito bom, é cem por cento prazer ou é cem por cento desprazer, né, então a criança em nós, né, conhece apenas esses extremos, bom ou mal, perfeição, onipotência, que promete segurança, ou fraqueza absoluta, que ela tem que evitar, né, e a criança, ela só pode aceitar, ela só vai ficar feliz, né, num relacionamento, quando ela enxerga a perfeição, né, essa onipotência, ver o outro, né, seguro, aquele que faz tudo, né, aquela, aquela pessoa que me traz coisas muito positivas, né, mas a outra parte ela não consegue aceitar, né, então, isso olha lá na nossa infância, gente, quando a criança, né, quando nós, quando criança, descobrimos que um dos nossos pais, né, que são adorados, certo, a criança adora os pais, quando ela descobre que um dos nossos pais, que ela adora, tem defeitos e não é onipotente, ou ela se afasta dele e começa a odiá-lo na severidade, ficar ressentida, sente-se deprimida e desapontada, ou então esconde a descoberta no inconsciente, sentindo-se culpada por ter encontrado algo de menos digno no seu pai, ou na sua mãe. Então, estão aí as raízes, né, da severidade e da idealização. É a nossa parte que se relaciona com o mundo de uma forma ou, ou, ou é tudo bom, ou é tudo ruim, né, ela não tem essa capacidade de integrar, de unir, de ver, que é bom e ruim, que tem qualidade e defeito ao mesmo tempo, né, então a criança que não tem essa capacidade, ela, ela cria essa cisão, né, e isso acontece muito através ali dos nossos pais, ou, né, dos nossos, dos substitutos dos nossos pais, os cuidadores, essas pessoas que, os adultos que nos cercaram na infância, né, então, quando ela vê o defeito, a primeira atitude, né, muitas vezes é isso, é essa severidade, é, como essa pessoa tirou de mim o prazer, né, ela não é perfeito, então, eu julgo, eu me afasto, né, ou então, eu vou, escondo isso, e a gente não lembra mais, né, isso eu esconde, ela esconde muito bem no inconsciente, então, ops, não, eu não vejo, não vejo esse defeito, eu continuo idealizando pra conseguir, continuar me relacionando com aquela pessoa que eu idealizo, que eu criei na minha mente, né, então, vejam aí vocês também, geralmente, a gente coloca papai numa caixinha, e mamãe em outra caixinha, geralmente, um é o mal e o outro é o bom, né, a nossa criança, né, não tô falando como vocês se relacionam hoje com eles, né, mas lá na emoção, vê aí, quem que é o bandido e quem que é o mocinho? Deixa eu ver se tem alguma coisa, ah, não tem nada no bate-papo, se vocês quiserem escrever, vocês me cuidam de hoje. E aí, olha lá, né, essa criança continua aí, viva, não importa a idade. Essas reações continuam vivas na alma do adulto e tornam tendenciosas as suas reações e padrões de comportamento por toda a vida, ou enquanto eles não tiverem sido revisados e reavaliados à luz de um julgamento e de uma realidade maduros. Então, eu vou pra sempre ter essa atitude infantil no relacionamento, né, de olhar alguém com severidade ou com idealização, aí o Patrick fala, se você não revisar isso, né, conscientemente, à luz de um julgamento e de uma realidade maduros, você pode fazer 95 anos e você ainda vai estar emocionalmente agindo como uma criança, né, se isso não, você não colocar um foco, você não quiser olhar, qual é a verdade aqui? Sim, não importa a idade, né, o adulto, né, o amadurecer, a maturidade, ela não tem nada a ver com a idade cronológica, né, ela tem a ver com o seu trabalho interno de auto-vapidação. Então, adultecer não é um sinônimo de amadurecer. Quando você olha para os seus relacionamentos atuais desse ponto de vista, o processo será doloroso a princípio, mas nem metade tão mal como a sua resistência inconsciente gostaria de fazer você acreditar. Não dê atenção a essa resistência. Prossiga na sua busca pela verdade. Eu lhes posso prometer que vocês evoluirão para pessoas mais felizes, livres e seguras. Então, sim, né, esse despertar, ele é, pode ser doloroso, né, esse olhar para essa realidade, sim, mas nem metade tão difícil assim como, né, a criança em nós gostaria de acreditar. Porque, junto com a verdade, quando você pode ter esse olhar e sentir a sua dor real, vem um grande alívio, né, eu não falei ali, então, que o defeito e a qualidade, eles são uma mesma corrente de energia. Então, quando você olha para o seu defeito, né, então, a partir daqui é a qualidade, né, e aqui é o defeito. Aqui no meio, tem a dor, né, tem a dor que, a dor do tombo, não falei que a qualidade é, né, o defeito é uma qualidade que levou um tombo? Aí doeu, né, nesse tombo. Então, doeu, o que é esse tombo? Essa queda da sua consciência, a sua separação da sua verdade interna, né, e aí, então, essa dor é o que está te protegendo. Ah, o defeito fica ali protegendo você. Não, não vai encostar na dor. Ó, vou te proteger, né? Aqui o meu medo, o meu medo vai me defender, meu orgulho, ah, você não vai tocar aqui. Então, quando eu aceito olhar para o defeito e toco na dor, imediatamente eu vou para o meu eu superior, né? Eu consigo acessar a minha qualidade, eu consigo desamassar um tanto, né, desse defeito. E essa é a beleza do processo, né, de se resgatar. Então, é ali, né, é botar a mão na enxada e começar a arar a terra para realmente nascer flor no seu coração, né? Sem esse trabalho, não espere que vá brotar algo maravilhoso. Se você abordar essa busca específica com o conhecimento de que o seu amor, ao invés de enfraquecer, deverá crescer e amadurecer, você pode superar a sua resistência e descobrir a realidade. A objetividade demanda coragem. O amor maduro significa amar os outros apesar de suas falhas, conhecê-los, não fechar os olhos para eles e, então, construir sobre o bem que já existe ali. O amor imaturo significa ver a pessoa em termos de ou, ou. Essa é boa, eu gosto, me relaciono. Essa é má, eu mato, né? Mato na minha mente, mato na minha... Eu rejeito, eu separo, eu desprezo. Essa não, essa sim. Ah, pronto. Tem aqui o meu núcleo de pessoas lindas, queridas, maravilhosas, que eu amo e essas aqui eu excluo. Se eu faço isso, né, nos meus relacionamentos, eu estou... Isso é uma dica de que eu estou fazendo isso dentro de mim, com as minhas próprias partes. Eu pego partes minhas e falo essas eu gosto, essas são legais, eu vou mostrar para todo mundo, todo mundo vai me amar por causa dessas partes e essas aqui, eu finjo que não existe, eu jogo fora, eu brigo e quem aqui nunca, né, nessa ânsia, assim, de afastar, quem nunca tomou, foi tomado de assalto pela própria negatividade, né? Porque quanto mais você afasta, mais essa parte sua vai querer espaço, porque ela pertence, ela é parte sua, certo? Então, ela, muitas vezes, ela vai aparecer em momentos inesperados, momentos de grande tensão, momentos de, às vezes, alguém ficou doente, alguma coisa repentina aconteceu, lembra do barro? Lá embaixo do copo, aquilo vem à tona, de uma forma, né, às vezes incontrolável, causando muita destruição, ferindo, né, machucando. Então, o amor imaturo é separar, né? E o amor maduro pra com você mesmo, mesmo, e para com os outros, é trazer tudo e olhar. Ok, tem um defeito aqui? Hum, tem esse defeito. Como é que eu posso agir construtivamente? O que que esse defeito tá querendo defender? Que dor minha tá querendo ser defendida ali? Como que eu posso, então, olhar pra isso, curar essa dor e transformar esse defeito numa qualidade? E, às vezes, é isso, gente. Não vai transformar numa qualidade incrível de uma hora pra outra. Eu vou aos pouquinhos, né? Eu vou construindo, lembra? É, não arado ali. Ó, de repente, um dia brota uma flor. De repente, aquela flor deu até um perfume cheiroso. Depois de anos, nossa, deu um fruto. Outra pessoa se alimentou daquilo. É isso, né? É assim que a gente vai lapidando o nosso ser. Certo? Então, isso é um trabalho pra nosso adulto interno, né? Aquele que aceita trabalhar. Vamos ver aqui, Fernando. Quanto mais eu me permiti relacionar com o outro, mais próximo da manifestação do amor maduro, fico? Sim. Com certeza. Por quê? o outro, ele vai, então, espelhar, né? Ele vai espelhar as suas questões. Então, se você se relacionar e se abrir pra cada coisa que a outra pessoa te mostra, se abrir pra se olhar, né? O que que aquela pessoa me mostra sobre mim? Como eu reajo àquela pessoa? Isso, com certeza, esse é o arado, né? Esse ali é o trabalho da terra. Você tá arando ali, você tá se lapidando, você tá se olhando, tirando o julgamento do outro, ou seja, tirando o julgamento de uma parte sua, olhando com carinho pra aquilo, e aí sim, isso é amadurecer o seu amor, né? É isso aí. E aí, né? O Petro trabalha sempre, então, com essa autoconsciência e com a consciência de que nós precisamos de ajuda, né? O Petro quer um trabalho de espiritualidade integrativa. E o que que é espiritualidade? Não é uma religião, é você conhecer todas as camadas do seu ser e compreender que dentro de você existe um eu, existe uma fagulha divina, uma centelha que é a sua qualidade e recente, ele é o seu eu superior, né? É a qualidade que vai te guiar, são qualidades. Então, ele, né, nos ensina a desejar e pedir por essa guiança também, porque entrar em contato com esses conteúdos, a gente vai entrar em contato com as nossas resistências, a gente precisa de ajuda superior pra isso, né? Então, aqui terminando essa palestra, ele vai dizer, então, deseje e peça por guiança divina para abrir mão das suas ilusões, da sua vaidade e do seu orgulho. Sobre essa verdade, você, então, pode construir o verdadeiro amor. do seu orgulho. Obrigado.